Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade, atender seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Ainda ontem chorei de saudade Relendo a carta, sentindo o perfume Mas que fazer com essa dor que me enfate Mata esse amor, não me mata o silêncio O dia inteiro te odeio, te busco, te caso Mas nos teus sonhos de noite te vejo e te abraço Porque os meus sonhos são meus, ninguém roube nem tira Melhor sonhar na verdade, acordar na mentira Ainda ontem chorei de saudade Relendo a carta, sentindo o perfume Mais que fazer com essa dor que me invade Mata esse amor, não me mata o silêncio Mata esse amor, não me mata o silêncio Mata esse amor, não me mata o silêncio